Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas. Guardando o distanciamento social na medida do possível, porque a pandemia não apenas não acabou como está longe de terminar. Se você puder, fique em casa. Guarde o seu isolamento. Por isso eu vou conversar com a nova presidenta da UNE. Vou conversar com Bruna Brelas, uma manauara, a primeira presidenta da UNE que veio da região norte do Brasil. Uma menina negra, uma menina de periferia, uma menina que, de alguma maneira, revela uma face do Brasil que nós queremos. Em tese, não teria a menor importância ela ser do norte, ela ser negra, ela vir de classes excluídas, se isto fosse uma coisa comum no Brasil. Mas, infelizmente, não é comum. Então, simbolicamente, isto é importante sim. E aqueles que dizem que não, é porque, na verdade, se incomodam muito quando vem uma situação como essa. Bruna, muito bem-vinda. E eu quero começar, Bruna, fazendo uma pergunta muito simples para você. Quem é você, Bruna Brelas? Eu sou uma menina que vem lá do estado do Amazonas, torcedora do boi caprichoso, tenho 26 anos, estudante de direito aqui da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, e que tem muitos sonhos a se realizar, né? Essa é a Bruna Brelas que você pergunta. Eu sempre falo do caprichoso, porque é um boi que é o boi azul do Festival Folclórico de Parintins. Eu sempre gosto de dizer que eu sou fã deles, que eu, enfim, tenho uma predileção ao boi azul, o boi que é a cor da blusa da Uni. E sou apaixonada pela educação e pelo mundo jurídico, por isso que eu faço direito também. Essa é a boi. Eu achava que você gostava mais do boi vermelho. Não, pior que não, eu gosto das toadas do boi vermelho, que a gente chama de contrário, né? Mas eu, quando eu ouvi uma música, uma toada do caprichoso, que canta Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins, eu fiquei, assim, muito encantada. E, desde aí, eu passei a ser fã, a gostar das toadas do boi caprichoso, apesar da minha família ser, uma parte dela ser garantido. É meio que misturado ali, as torcidas. E no futebol lá, você tem alguma preferência, Bruna? Eu sou flamenguista no futebol. Ah, você é rubro negra? Eu sou flamenguista demais. Tá, tá. Sou rubro negra e tive a oportunidade de ver, antes da pandemia, o meu time receber o título da Copa América. Foi um momento muito emocionante para mim. No Maracanã, né? Olha aqui, Bruna, me conte uma coisa. Me fale um pouco de Dona Adila. A minha mãe, eu sempre procuro homenagear ela em onde eu vou, onde me perguntam sobre a minha história, porque ela é uma pessoa que sempre se esforçou para que eu pudesse ter acesso à educação, para que eu e minha irmã pudéssemos ter condições dignas de estudar em uma boa escola. Então, ela sempre será e sempre vai ser a referência maior do que é ser uma mulher feminista, o que é ser uma mulher forte e aguerrida, que conseguiu sobreviver a todas as adversidades, da pobreza, do machismo e de todas tantas outras que são impostas a nós mulheres. A tripla jornada de trabalho, eu nunca vou esquecer os dias que a minha mãe chegava super cansada do trabalho e sempre tinha que fazer nossa janta. Eu via o quanto ela estava muito cansada, mas ela tinha que alimentar a gente. Então, ela é uma pessoa muito guerreira, assim, para mim. Tem um... Procuro sempre homenageá-la onde eu vou. Ela sabe disso. Ela pouco tem noção do que é da Uni, porque, enfim, é uma pessoa de classe social mais humilde. Nunca conseguiu ter acesso à universidade, infelizmente, mas ela fica muito feliz quando ela me vê em todos esses espaços. Ela pouco entende, mas ela sabe da dimensão do que é a filha dela estar hoje na União Nacional dos Estudantes. Como é que se deu a sua eleição em tempos de pandemia, Bruna? Nós fizemos um congresso extraordinário da Uni. Nós, por acreditar pela responsabilidade que nós temos com a Uni e todos os seus processos de democracia, nós resolvemos construir um formato totalmente amparado e judicialmente possível de congresso online, que possibilitasse que a gestão de 2019, que obteve a participação de quase 10 mil estudantes, pudesse ter a mesma proporção nessa gestão provisória que me elegeu no período de um ano, possui a prorrogação em mais um ano. E foi um congresso muito bonito, Juca. Foi muita gente que participou. É muito interessante ver que, apesar da pandemia, o movimento estudantil segue muito vivo. Ele segue mobilizando muita gente em todo o país. Eu consegui participar de diversas salas de discussão e todas elas sempre muito lotadas, de muitos estudantes de todo o país, de todas as vertentes políticas, desde os liberais, a turma da esquerda, a turma do centro, e uma turma que é independente, que participou desse processo bonito que é o Congresso da Uni. Um processo que os estudantes construíram para que a próxima gestão da Uni consiga apresentar ao Brasil os desafios da educação. Você é filiada a algum partido? Sou. Desde 2011, sou filiada ao PCdoB e também filiada à União da Juventude Socialista. Bruna, é uma tradição, nos últimos anos, o presidente ou a presidenta da Uni ser do PCdoB, não é? Isto é sinal do quê? De boas gestões que conduzem a que o PCdoB faça a sucessão? Ou isto é um controle da máquina? Eu acho que foram boas gestões. Eu acho que a nossa participação enquanto organização política sempre foi muito responsável no sentido de sempre estar organizado nas universidades. Eu faço parte de uma organização de juventude que tem mais de 30 e poucos anos, que é o JS, e que sempre teve esse papel preponderante em cada canto desse país. Imagine, eu vim lá do estado do Amazonas, me organizei em Manaus e tinha o JS organizada no interior do estado. Então, é uma dimensão organizativa que o JS consegue cumprir com brilhantismo. Mas é óbvio que existem outras forças super importantes que participam do processo da disputa da Uni, e nós queremos que muito mais gente passe a disputar. Eu acho que esse é o segredo também. Nós somos grandes incentivadores de que todos os tipos de estudantes participem do Congresso da Uni. Quantos filiados tem a Uni hoje, Bruno? É possível dizer? Olha, a Uni não tem filiação, como eu posso dizer. Nós costumamos dizer que a gente representa esses 8 milhões de estudantes que fazem parte hoje do ensino superior público e privado. Então, não existe um tipo de filiação, sabe? Aquela mais formal. Todo estudante que quer se organizar na Uni a partir do seu centro acadêmico, diretório, DCE, passa a ser filiado à União Nacional dos Estudantes. Houve um momento em que, depois do golpe do impeachment, tentou-se acabar com a carteirinha paga da Uni, que é a maneira de financiar a Uni. Isso foi absolutamente derrotado, não é? Pois, exatamente. Porque nós entendemos que esse processo que veio a partir do governo atual passa por um tipo de perseguição aos estudantes. Esse é o formato que a gente utiliza para organizar os centros acadêmicos, para organizar os nossos atos, organizar todas as atividades políticas que a Uni constrói desde que a gente passou a ser o detentor da meia-entrada. Então, isso é algo que foi muito combatido institucionalmente, mas também pelo movimento estudantil. E nós conseguimos derrotar o governo pelo esquecimento desse processo, que não condiz com o que precisa ser feito. Nós não queremos que ninguém persiga a Uni, nós vamos proteger a Uni, o seu financiamento, para que a gente continue vivo e se organizando. Quando isso aconteceu no passado, a gente percebeu o que significava no período da ditadura militar. Eu quero que você responda agora a uma jovem que você conhece muito bem, a senhora Rosa Amorim, diretora cultural da União Nacional dos Estudantes. Olá a todas as pessoas que estão assistindo o programa. Me chamo Rosa Amorim, sou diretora de Cultura da Uni, militante do Levante Popular da Juventude. Queria saudar o Juca e a minha companheira de gestão, Bruna, que tem uma importante tarefa, que é conduzir a entidade, a Uni, nesse período de grandes desafios para a juventude, para o povo brasileiro e para os estudantes. Acabamos de sair agora do Congresso Extraordinário da Uni, que foi um importante espaço para atualizar as linhas políticas da entidade e renovar a gestão. Ao longo dos debates, conseguimos tirar uma síntese importante para esse período e para os estudantes, que a tarefa número um nossa é derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo. Sabemos que os estudantes cumpriram um papel importantíssimo já no ano de 2019, convocando grandes atos de rua, que ficou conhecido como os tsunamis da educação, mostrando que Bolsonaro já se apresentava no início da sua gestão como o inimigo número um da educação. E agora, com a pandemia, a gente só tem a constatação que a gente vive diante de um governo genocida. Queria pedir para que Bruna pudesse falar um pouco para a gente sobre esses desafios que conseguimos construir ao longo desse congresso e que falasse um pouco para nós sobre a tarefa dos estudantes para derrubar Bolsonaro e devolver a esperança e o sonho ao povo, à juventude e aos estudantes. Cara, eu adoro a Rosa. Ela sempre é muito maravilhosa em cada fala. Queria deixar meu beijo a ela, um abraço. Eu acho que esse próximo período, Juca, Rosa, vai ser um período de grandes desafios para o povo brasileiro. Ele já está sendo. A gente enfrenta uma pandemia que é cruel com o nosso povo, principalmente com o povo mais pobre. Quando você vê um Brasil que paga 15 reais no quilo de fragmento de arroz, de pessoas nas filas para pegar resto de alimento e tantas outras situações que são degradantes ao povo brasileiro, nós percebemos que existe um projeto, não existe um projeto de país, na verdade. Não existe um projeto que pense uma política de emergência ao nosso povo. E na educação não é diferente. Ontem, Juca, o ministro da Educação foi em rede nacional falar aos estudantes, professores, sobre o retorno às aulas. O grande problema desse Ministério da Educação e do governo federal é que eles não construíram em toda pandemia nenhum tipo de plano para que o povo brasileiro conseguisse sobreviver a essa pandemia que foi tão agressiva ao Brasil. Não conseguiam apresentar um plano para a educação. Em 2020 tiveram que devolver recursos da educação que poderiam ser revertidos para um plano emergencial de volta às aulas, por exemplo. Em 2021, a gente constata, a partir das informações das reitorias, que existe um corte de 2 bilhões de reais no orçamento das universidades públicas que produzem, veja bem, produzem pesquisa de combate ao coronavírus. Esse é o governo que está vigente hoje. Portanto, a tarefa que nos foi dada a partir de todas as concepções que foram apresentadas no Congresso é construir caminhos de impeachment ao Bolsonaro. E esse caminho perpassa exatamente pela construção de uma frente ampla que possibilite, coloque todo mundo que seja contra Bolsonaro nas mobilizações e a participação popular nas ruas para que a gente derrote esse governo. Essa será a tarefa dos estudantes. Inclusive, nós temos a responsabilidade, a UNE, de mobilizar cada vez mais estudantes para estarem nas ruas. E eu sei que esse momento é muito difícil, né, Juca? Porque existe uma pandemia. Só que o Bolsonaro tem, na nossa opinião, tem matado mais do que o coronavírus. Não tem feito nenhum tipo de ação para que o governo consiga construir as políticas de Estado que se exigem do governo federal. Muito pelo contrário. Espalha fake news, defende remédio ineficaz, não defende a vacina. Então, para nós, isso é algo que chegou no limite. Por isso que a nossa tarefa, dessa geração, dessas pessoas que são negras, pobres, as mulheres, vão ser linha de frente na derrota desse governo que para nós é genocida e para nós não representa nenhuma perspectiva democrática. Quando existe um governo que se rompe com a perspectiva democrática, nós acreditamos que se chega no limite. É por isso que nós pedimos o Fora Bolsonaro, é por isso que nós pedimos que esse governo se retire da presidência da República para que nós consigamos disputar o projeto político de país que o Brasil precisa. Isto tudo está, de alguma maneira, consubstanciado no documento que vocês tiraram do Congresso do dia 18 de julho, a chamada Carta Brasil. Exatamente, está tudo lá na nossa carta. Todos os anseios que foram debatidos no Congresso da UNE referentes à conjuntura, referentes à educação, referentes ao Brasil estão na carta que a gente apresentou na plenária final do Congresso da UNE. Muito bem. Bruna, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar a este tema porque eu vou abrir o próximo bloco com uma pergunta do secretário de administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Wellington Damasceno. A gente já volta. Eu estou conversando com a nova presidenta da União Nacional dos Estudantes, eu estou conversando com Bruna Brelas, uma manauara, portanto, da região norte do Brasil, a primeira presidenta ou presidente da UNE que vem da região norte do Brasil. E vou submeter agora a uma pergunta de Wellington Damasceno, que é secretário administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olá, Bruna. Parabéns pela posse. Desejo muita sorte e sucesso nessa luta de vocês. Cumprimentar meu companheiro Juca Kifuri e a todas as telespectadoras, telespectadores que nos assistem aqui na TVT. Bruna, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a dificuldade que os alunos estão tendo de ter aulas nesse período de pandemia em que muitas universidades e faculdades estão fechadas corretamente, mas a gente sabe que a realidade dos alunos e alunas não é um acesso à internet como a gente imagina, mesmo nos grandes centros, muitos desses estudantes não têm acesso à internet para acompanhar as aulas e não há, por parte do Ministério da Educação e desse governo, nenhum interesse em prover a facilidade dos alunos de ter aula. É um governo que corta investimento a todo momento, sobretudo na educação. Também queria que você comentasse sobre a dificuldade e como vocês estão fazendo para organizar os alunos, nós que somos um movimento sindical, um movimento urbano, nós estamos lidando, aprendendo a lidar com os trabalhadores que não estão no local de trabalho, como discutir a pauta com eles, a agenda de luta com eles. Então, creio que isso pode ser, inclusive, uma boa pauta para o movimento sindical e o movimento estudantil compartilhar e discutir as experiências e como a gente avança a partir daqui. E também, qual a agenda de luta, qual a pauta de reivindicação da UNE para esse próximo período. Desejo para você toda sorte, sucesso e no que precisar, conte conosco. Tamo junto. Eu estava ouvindo a pergunta e eu lembrei o seguinte, que o Bolsonaro, ele não quer só, ele só não, não é que ele só não esteja preocupado, ele move ações para que não aconteça. Por exemplo, existe um projeto de lei da conectividade que garante aos estudantes do ensino básico o direito à internet. Bolsonaro vetou e entrou na justiça para que o estudante não tivesse esse direito. Veja bem, ele entrou, foi contra, vetou, o Congresso Nacional foi lá e derrubou e agora não quer, entrou na justiça para poder não garantir esse direito a esses estudantes. Veja a barbaridade do que significa esse governo para nós que somos estudantes, que estamos vivendo na pandemia. Eu acho que a gente tem enfrentado um problema, Juca, que é desse debate do ensino remoto, emergencial, que nós consideramos que foi importante para que o estudante conseguisse minimamente continuar o seu processo de estudo na universidade, mas existem outros elementos que estão muito evidentes. A evasão das universidades, a diminuição das bolsas do ProUni, as dificuldades que nós estamos tendo de ter acesso ao Enem seguro e de qualidade e que todo mundo consiga participar, porque se existe o aumento da desigualdade, Juca, é óbvio que esse estudante mais pobre não vai conseguir pagar R$ 85,00 no boleto do Enem. Isso é algo que é muito grave. E não existe nenhum plano, nós estamos falando aqui, e eu fiz até essa denúncia, fiz até essa denúncia, referente a tudo o que aconteceu ontem do ministro da Educação que fez pronunciamento em rede nacional, porque não existe um plano emergencial de volta às aulas. Não existe, nunca existiu. Nós, do movimento estudantil, somos os maiores interessados que as aulas voltem. A gente não quer que nenhum estudante perca a oportunidade de estar na escola, de estar na universidade. A gente sabe a importância do processo físico que é a universidade para garantia da pesquisa, do tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Só que também nós estamos preocupados com a vida desses estudantes, que não tem nenhum tipo de garantia e seguridade para que consiga se voltar às aulas de maneira segura. Não tem a vacina no braço, não tem as medidas que precisam ter nesse período de pandemia. Não existe um plano e não existe recurso. Eu já falei aqui para vocês de que o governo Bolsonaro cortou da educação. Então, isso é algo que a gente entende como dificultoso nesse processo do debate da volta às aulas. Nós queremos, de forma urgente, que as aulas voltem. Mas a gente quer vacina, nós queremos recurso da educação, nós queremos financiamento da educação, porque, imagine, dois bilhões, mais uma vez, dois bilhões de reais cortados das universidades federais, do orçamento discricionário das universidades federais, que é para pagar luz, pagar água, pagar energia, pagar funcionamento. O corte no Plano Nacional de Assistência Estudantil, que garante a bolsa desse estudante, que garante a casa do estudante, que garante outras políticas de permanência. Veja o colapso que nós estamos enfrentando no governo Bolsonaro. Em relação ao movimento estudantil, eu sempre falo essa história, no dia que eu estava vendo a audiência no Senado Federal, do debate do ADNEM. Eu vi, Juca, mais de 50 mil pessoas assistindo aquilo. Eu falei assim, gente, os estudantes continuam mobilizados. Eles não vão desistir. É da nossa característica não desistir, se mobilizar. Aquilo, para mim, foi muito emocionante, foi muito impactante. Perceber que existe um movimento estudantil jovens que, às vezes, nos caracterizam, Juca, de apolíticos, de que não querem participar dos debates do país. assistindo uma audiência do Senado Federal para falar de ADNEM. Veja o quão extraordinários a gente é, Juca. Então, nós conseguimos essa capacidade de nos reinventar. Esse é um tema que eu vou querer aprofundar com você. A chamada alienação da juventude. Mas, antes, eu quero, ainda na esteira do que perguntou o Érico Damasceno, o Bruno, eu vou te perguntar o seguinte. você vê a possibilidade de juntar a chamada sinergia entre a UNE, o Frente Brasil Popular, o Povo Sem Medo, as centrais sindicais, enfim, alguma coisa neste sentido de fazer essa junção? Eu acredito que sim. A gente tem uma parceria histórica, né? A UNE, as centrais, os trabalhadores, professores e professoras. Nós temos total interesse em continuar construindo mobilizações sobre educação. Hoje, nós estamos fazendo mobilizações pelo Fora Bolsonaro, mas eu acredito que a gente vai precisar fortalecer ainda mais o debate da educação. a UNE tem total interesse de colocar a educação na frente do sentido de aglutinar todos os setores que defendem a educação. Professores, trabalhadores, pesquisadores, intelectuais, todo mundo que defende a educação construir um cordão de proteção que a gente possa protegê-la para que a gente possa sempre colocar a educação no debate de soberania nacional. Então, para nós, sempre será muito importante garantir a participação e a junção de todas essas frentes para que juntos a gente consiga apresentar ao país o debate da educação. Neste sábado, agora, para quem está nos vendo na quinta-feira no lançamento do programa do Entrevistas, que depois se repete por dias, mas, enfim, neste sábado, 24 de julho, teremos manifestações pelo país afora. Como é que você está imaginando que venha a ser este sábado? Primeiro, é meu primeiro ato como presidente da ONU. Estou bem nervosa, Juca, porque imagine a responsabilidade de carregar na mochila todos os sonhos e anseios desses estudantes pelo Brasil afora, que vão sair às ruas no dia 24 de julho para apresentar ao Brasil de que a gente já está cansado desse governo. Nós estamos cansados do governo que não consegue apresentar para nós um projeto de país cansado de um governo. A gente já está no limite, sabe, Juca? Quando a gente vê que existem 540 mil mortes por Covid-19, quando a gente vê os nossos morrendo por bala perdida, quando a gente vê os indígenas perdendo direitos, a nossa Amazônia sendo destruída, é algo que nos causa muita indignação. Eu falei muito no Congresso da ONU, Juca, algo relacionado à revolta e à esperança, porque eu acho que sem revolta, sem a capacidade de nos revoltar, nós não vamos conseguir chegar ao sentimento da esperança, sabe? Nós precisamos ter essa revolta, que é o que tem no coração de cada estudante desse país, de cada brasileiro que vê essa situação de forma calamitosa e não existe nenhuma perspectiva de projeto. E o que é pior para a gente, o que é pior para a gente é perceber que há um deboche, sabe? Isso, para mim, a gente fica sem palavras, há um deboche por parte da principal liderança institucional do país perante todo esse caos. Há um deboche quando essa principal liderança compra a carne de 3 mil reais e o brasileiro está passando fome e não consegue nem comprar um ovo, que é algo que era barato. Então, eu acho que isso constrói um acúmulo de sentimentos, de revolta, revolta porque nós estamos cansados desse governo e de esperança porque nós sabemos que a gente vai vencer. A gente vai vencer a partir daquilo que a gente vai construir nas ruas, de muita mobilização estudantil e qualquer estudante que esteja assistindo agora participe do dia 24 de julho. A gente vai estar distribuindo máscara, PFF2, álcool em gel, incentivando o distanciamento social nesses atos para que todo mundo consiga participar com segurança. Dia 24 de julho será um dia muito importante para o Brasil e a gente conta muito com cada um e cada uma que está cansado desse governo que é genocida, desse governo que é antidemocrático. O Bruno, me fala uma coisa com a convivência que você tem no meio estudantil. Você tocou na questão de como não é verdadeira a ideia de que a juventude brasileira esteja alienada porque, enfim, 50 mil pessoas estavam vendo uma sessão por internet que é uma coisa aborrecida, em que você praticamente não pode se manifestar, não pode intervir e tal, e assim mesmo 50 mil jovens estavam assistindo aquilo. Você, dentro da UNE, vocês encontram ainda problemas, por exemplo, de racismo, de homofobia, deste tipo de preconceito que é tão comum na sociedade brasileira em geral, machismo, é muito legal ver de novo uma mulher presidindo a UNE, mas isso é sinal de que realmente a nossa juventude progrediu nesses campos ou ainda há muito trabalho a fazer aí? Eu acho que em qualquer movimento ou organização pode se refletir de certa forma o que acontece na sociedade em geral. Não seria diferente também com a UNE, mas eu acho que nós conseguimos cumprir o papel de inimir todo tipo de qualquer situação de racismo, de machismo que existe na universidade em si, não só dentro de campo, de movimento estudantil, mas na universidade, na escola, no trabalho. Eu acho que o papel de organização nosso, enquanto organização estudantil é tentar fazer todo tipo de combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia e tentar fazer com que a gente consiga construir um campo de consciência das pessoas. E eu acho que a UNE consegue cumprir papel quando ela tem o maior encontro de estudantes feministas do Brasil, que é o encontro de mulheres estudantes da UNE, que reúne muitas mulheres, muitas mulheres estudantes de todo o Brasil. Infelizmente, na pandemia, a gente não conseguiu fazer de forma presencial, mas é muito bonito de ver a organização feminista que a UNE tem internamente e o quanto a gente consegue ser grande nesse debate. Assim como o encontro de negros e negras da UNE, o encontro de LGBTs, que são formas de organização dessas pessoas dentro do movimento estudantil. E, óbvio, que nós sempre seremos protetores e defensores dessas pessoas. Eu costumo dizer, Juca, também, que, para mim, o aspecto histórico de 10 anos é muita coisa para a minha geração, mas é um tempo muito curto para o que é a história no geral. Veja, o processo de redemocratização, de democratização da universidade, da entrada dos mais pobres, das mulheres, dos negros, nos coloca um movimento estudantil diferente também. Um movimento estudantil com desafios para esses setores, para que essas pessoas continuem na universidade, para que essas pessoas consigam se formar, para que essas pessoas não passem por situações de machismo, racismo, enfim. Então, é um curto tempo que, para mim, que sou nova, parece enorme, mas é algo que é muito preponderante, muito simbólico. Eu acho que esse é o desafio do movimento estudantil, de garantir a participação cada vez mais das mulheres, dos negros, dessa nova composição social da universidade que existe no nosso país. como é que a nova presidenta da UNE olha para a imprensa brasileira, Bruna? Olha, eu olho para a imprensa de forma muito respeitosa, sabe, Juca? Porque, de forma geral, e por mais que em alguns períodos da história a gente discorde de alguns setores da imprensa, enfim, eu olho de forma respeitosa porque a imprensa é muito importante na divulgação da verdade, na divulgação, a boa imprensa, né? Na divulgação da verdade, da democracia, da defesa do processo democrático. Nós sabemos o que acontece quando tentam calar jornalistas, quando tentam calar as informações que precisam ser ditas no nosso país. Então, eu tenho a impressão de que, principalmente nesse último período que houve tanto ataque à imprensa, existe aquelas que foram muito mais conservadoras em algum período perceberam o equívoco que cometeram quando você viu algo que é muito pior do que alguém que você diverge enquanto, enfim, imprensa, não sei como falar bem, mas como você diverge, a diferença de quando você diverge dentro de um processo democrático e a diferença é quando você diverge para um governante que é mais autoritário. A gente percebe o ataque sistêmico e como se dá um passo atrás para que essas figuras, todas elas da imprensa, consigam defender a democracia e isso também é uma frente ampla, não é? É uma frente ampla porque esse passo atrás de juntar todo mundo que mesmo nos seus pensamentos divergentes enquanto imprensa, enquanto professores, enquanto estudantes, para defender o processo de poder discordar e concordar, se unem para que a democracia seja estabelecida. Então, te respondendo, eu tenho a impressão que a imprensa sempre será fundamental e sempre procuraremos defendê-la no sentido do seu direito de poder falar e divulgar a verdade às pessoas, fazendo a boa imprensa, por óbvio. Em resumo, o que você está dizendo é que uma coisa é você divergir dentro de um processo civilizatório, outra coisa é você apoiar quem queira implodir o processo civilizatório como nós vimos. É isso. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos com a nova presidenta da Uni imediatamente. Converso com Bruno Abrelaz, a nova presidenta da União Nacional dos Estudantes, uma manauara que vem para oxigenar o movimento estudantil brasileiro que nos últimos tempos tem tido uma participação muito importante na vida nacional, felizmente. E eu vou fazer agora a pergunta, quer dizer, eu vou fazer, não, eu vou introduzir agora a pergunta da vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, Vivian Farias. Olá, eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, quero saudar o companheiro Paulo Vanucchi, Juca Kifuri, por esse trabalho tão bacana que vocês têm nos deleitado com entrevistas tão importantes e dar um salvo especial para a Bruna, eleita presidenta da União Nacional dos Estudantes, essa entidade tão importante, tão simbólica e tão estrutural na luta da juventude, na luta por educação pública, gratuita e de qualidade. Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente justamente sobre esse papel da União Nacional dos Estudantes. A UNIC teve um papel muito relevante na estrutura da democracia brasileira contra a ditadura, pelo exercício do petróleo é nosso, do pré-sal. Então, se a gente pega um recorte temporal das grandes lutas populares do Brasil, a gente sempre tem a União Nacional. Então, como é que você vê frente ao bolsonarismo, frente a esse processo de impeachment, o papel da juventude e o papel da UNI nesse exercício contemporâneo de luta por mais democracia, por mais saúde, por mais SUS? E, por fim, quero deixar um cheiro para você, dizer que a gente te espera na fundação para um cafezinho para a gente semear juntas essa luta e dizer que eu estou muito feliz em ver uma jovem, negra, manauara, à frente dessa entidade tão importante que habita nossos corações e nosso senso democrático. Um cheiro, tamo juntas! Tamo juntas! Juca, quando eu soube que eu seria a candidata à presidência da UNI, eu pensei eu vou estar, meu nome vai estar do lado de figuras muito importantes para o país, sejam elas de direita, de esquerda, enfim. Meu nome vai estar do lado do José Serra, do Orlando Silva, do Lindbergh Farias, de Karina Vitral, e isso para mim foi algo que mexeu pessoalmente, porque a UNI ela é algo que ela é inimaginável, ela se mistura com a história do país, né? Ela sempre foi, teve um processo, uma participação, uma contribuição muito importante à democracia, uma contribuição muito importante na defesa da soberania nacional, como disse a companheira em defesa do petróleo é nosso, pela campanha da legalidade, contra a ditadura militar, enfim, que foram os caras pintadas que tiraram Fernando Collo do poder, que passaram por esse processo esses últimos dez anos, construindo lutas em defesa do financiamento e da expansão da universidade relacionada aos 50% do fundo social do pré-sal para a educação, os 10% do PIB para a educação e tantas outras lutas que foram fundamentais para que uma pessoa como eu entrasse na universidade. Eu agradeço muito à Uni, porque eu sei que esse papel que a Uni cumpriu nos seus quase 84 anos possibilitaram que uma pessoa como eu, que tinha pouca perspectiva de vida, entrasse na universidade. Então, eu nunca deixarei de ser grada pessoalmente e tenho certeza que essa contribuição que a Uni dá, ela reflete no coração de cada estudante brasileiro que conhece a história da Uni. Então, eu acho que nesse próximo período nós teremos um importante desafio no marco histórico do Brasil. Os estudantes podem ser a linha de frente junto com todo o povo brasileiro na derrota do governo Bolsonaro. Eu acho que esse papel que nós podemos cumprir, ele será mais evidenciado cada vez mais nesse próximo período. Exatamente por tudo aquilo que a gente já conversou, Juca, dos limites que o povo brasileiro já está enfrentando, dos limites da pobreza, da falta de investimento na educação, do desemprego, que entre os jovens é alarmante, são 14 milhões de desempregados. 70% são jovens de 14 a 24 anos. isso é algo que nos preocupa de forma contudente, assim, está no nosso dia a dia colocar essa pauta do desemprego também mais para fora, principalmente do desemprego dos mais jovens. Então, eu acho, Juca, que nós teremos um papel preponderante na construção, na verdade, na derrubada do governo Bolsonaro e nessa construção, nessa pavimentação da reconstrução daquilo que nós já havíamos conquistado no último período. E é óbvio que quando a gente, primeiro, uma coisa de cada vez, primeiro nós queremos tirar esse governo do poder, nós não conseguimos encontrar um caminho, um caminho democrático que seja possível construir diálogo com um governo que é genocida, fascista, na nossa opinião, um governo que não representa os anseios do povo e dos estudantes. Nós queremos limpar o Bolsonaro de meio de campo. E a segunda etapa do nosso desafio é fazer essa apresentação do que a gente quer para o país em relação à educação. Nós temos projetos, nós queremos falar com cada um e cada uma que vai disputar as eleições em 2022 para falar do projeto de educação que a gente quer para o Brasil. Então, eu acho que esse será um desafio, não só da minha gestão, Juca, vai ser algo que vai ser a reconstrução de todas as mazelas que Bolsonaro impôs à universidade não se resolverão nos dois anos, nos possíveis dois anos do meu mandato. Elas se resolverão com muita luta estudantil, com uma reconstrução daquilo que a gente tem de anseio relacionado à universidade. E veja o quanto isso é grave, não é, Juca? Porque para reconstruir é muito difícil e é por isso que a gente vai para a rua, é por isso que a gente fica indignado, é por isso que a gente se mobiliza nas redes sociais que é um outro campo importante que a Uni tem se desafiado a estar cada vez mais, está no TikTok, está no Twitter, está no Instagram, falando com esses estudantes que estão indignados com esse governo. Então, acho que esse vai ser o nosso desafio, nosso pontapé de reconstrução de país, de derrubada desse governo, vão ser desafios importantes para o próximo período. Bruna, você cometeu uma frase que eu queria que você explicasse para quem nos vê. Quando eu soube que ia ser candidata, você não se ofereceu como candidata? Meu nome estava à disposição, Juca. Meu nome estava à disposição e aí quando se confirmou isso foi quando eu refleti. falei, caramba, vai ser, agora vai. Que legal, que bacana. Bruna, me conte uma coisa, você que, antes da gente começar essa conversa, me disse que está morando em São Paulo há dois anos e me deixou morrendo de pena, imaginem vocês o que é ser uma manauara vivendo no inverno paulistano, que não está fácil nem para quem está acostumado. como é que à distância, Bruna, você viu o que foi o sofrimento da pandemia no seu estado, na sua cidade, em Manaus, que foi um dos epicentros, uma das cidades mais atingidas pela irresponsabilidade do governo genocida. Eu imagino que deva ter sido um sofrimento adicional para você, ver a sua família lá. Como é que foi para você isso? Não, a primeira coisa que eu me preocupei foi com a minha família, Juca, assim, e eu fiquei com muita raiva porque algumas pessoas da minha família passaram a acreditar nas fake news do Bolsonaro. É por isso que eu tenho tanta raiva dele, sabe, Juca? Pessoalmente, porque as pessoas, mesmo com todo aquele caos, acreditavam nas fake news deles de que era só uma gripezinha e muita gente pegou o coronavírus de quem eu conhecia e se foi. E, assim, óbvio que minha família consegui convencê-los a se proteger apesar da aflição, porque, imagina, você não pode ir de avião correndo, não é uma doença que você pode ter contato com a pessoa. Imagina o desespero quando aquilo explodiu para mim e foi muito impactante, porque aquela semana que saíam, eu vou me emocionar, porque saíam várias entrevistas e várias matérias sobre o que estava acontecendo na cidade e, ao mesmo tempo, eu via o grupo do WhatsApp e eu tinha que ver e lidar com a perca de tanta gente em tão pouco tempo. Isso, para mim, foi algo que destroçou. Quando eu vi que eu perdi minha amiga de 30 anos de idade, porque não tinha oxigênio na cidade, aquilo me destroçou de uma forma muito descomunal. Assim, eu não sei nem falar o sentimento que eu sinto. Porque, quando você vê esse tipo de situação acontecer, Juca, e vê que existem responsáveis e esses mesmos responsáveis insistem em um argumento não científico que não protege as pessoas, você fica indignado, você fica com raiva, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Então, para mim, eu sempre, quando eu falo, eu me emociono, porque aquilo, para mim, naquele período foi muito impactante. Eu nunca vou esquecer do que aconteceu. E isso prova o quanto o norte do país é pouco valorizado no sentido econômico. Porque você pega o que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio, você pega o apagão que acontece no Amapá, você pega e vê o que acontece com o desmatamento da floresta, a falta de proteção da biodiversidade, você percebe que existe um projeto, projeto letal contra o povo do norte e, óbvio, contra todo o povo do nosso país. Mas veja como é muito grave o que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu no Amapá. Então, eu tenho um sentimento que não é explicável, sabe? Eu só consigo sentir raiva essa revolta que a gente está falando. Eu só... Quando eu decidi ir para a rua, Juca, imagine aquele período da decisão de ir para as ruas, foi porque eu falei assim, eu pensei assim, não dá mais, não dá, esse cara é um irresponsável, não dá, eu não vou deixar minha família morrer por conta dele. Então, esse sentimento de indignação, ele perpetua em mim, ele não vai sair enquanto não houver justiça pela vida dessas pessoas que eu perdi, não houver justiça pela minha amiga que morreu tão cedo, tão nova. Enquanto não houver justiça para figuras que tinham um mundo pela frente e foram embora por conta da Covid-19, por conta da displicência desse governo com o nosso povo. Eu entendo perfeitamente o teu sentimento, compartilho, sou movido pela mesma indignação. Bruna. Bruna, você fez referência a um aspecto que é dos aspectos todos destruídos na história recente do Brasil. O que mais me preocupa? A reconstrução. Como é que você supõe ser possível reconstruir tudo aquilo que se perdeu na universidade pública? como é que você imagina ser possível botar em prática a ideia de Paulo Freire da educação para a liberdade? Eu acho que no aspecto político nós temos o desafio de apresentar primeiro que nós temos o que apresentar, né? Nós temos os dados daquilo que tem acontecido na universidade e eu acho que é preciso haver uma repactuação com a democracia. Acho que é o primeiro passo para que se reconstruam tudo aquilo que foi que está sendo perdido, tudo aquilo que foi conquistado com muito suor e muita luta do povo brasileiro. Primeiro, haver-se a pactuação da democracia e eu tenho defendido, Juca, uma frente ampla para que isso aconteça. É a partir de uma frente ampla e eu falo que a frente ampla não é só institucional, ela tem a ver com a disputa de ideias de combate ao bolsonarismo. Porque se Bolsonaro cair, eu tenho a impressão que nós vamos ter outro inimigo que é o bolsonarismo. Então, quando você constrói um caminho da disputa de ideias de combate ao bolsonarismo, você consegue limpar esse obscurantismo que está entre o nosso país. Quando você tem disposição de dialogar com o seu tio, com a sua tia que acredita na fake news do bolsonarismo, com as figuras da população mesmo, por isso que eu falo que não é só frente ampla do campo institucional, de partidos e alianças, é disputar a sociedade. É isso que está em jogo. O bolsonarismo colocou em risco as nossas vidas. Só vai ser possível fazer essa discussão quando a gente limpar o bolsonarismo do meio de campo. quando a gente conseguir conquistar mais pessoas para as ideias mais progressistas que são necessárias ao Brasil. E uma delas é a defesa da educação. Quando aconteceu o tsunami da educação em 2019, como a Rosa falou, a gente percebeu que todo mundo se uniu para defender a universidade pública. Aquilo era uma frente ampla. Aquilo era algo que para a gente foi muito importante. quando você viu um monte de gente de todos os aspectos e ideologias que tem a ver, que constroem um caminho do pacto democrático, vamos dizer assim, defendendo a educação, defendendo as universidades públicas. Aquilo foi algo que poderia ser utilizado como exemplo do que precisa acontecer esse próximo período. Nós precisamos de todo mundo no que tange a educação, para a gente poder ser mais específico, de todo mundo junto para reconstruir esse caminho de uma educação que seja a partir das nossas pautas e ideais. Que a gente consiga continuar o processo de expansão da universidade pública, que nesse período de... Primeiro, antes de começar da educação, a gente precisa vacinar todo mundo. Nós precisamos vacinar todo mundo, precisamos fazer uma corrida em cada estado desse país, para que todo mundo se vacine, todo mundo se conscientize de que é importante a vacinação. O segundo passo é construir essas mobilizações que possibilitem a nossa apresentação dos anseios da expansão da universidade, da permanência dos mais pobres na universidade, da política de acesso, a política de acesso e permanência que nos coloca um desafio por conta da pandemia, por conta da pobreza, do desemprego, que estão fazendo esse e essa estudante desistir de entrar na universidade. Então, é um caminho longo. Eu falei no último bloco que é um caminho de reconstrução que é longo e por isso que isso nos indigna, porque a gente estava num caminho assim, aquele lance do aspecto histórico, não é, Juca? Dez anos parece muito, mas é pouco, porque a gente precisa construir daqui para frente. então nós precisamos fazer o processo de retomada e o processo de retomada passa por essa discussão, entendeu? Perfeito. Passa por um tempo de partida. Bruna, você é uma adepta do poeta pernambucano Marcelo Mário de Mello, que eu repito, reproduzo há três anos, por uma frente ampla, tão ampla, mas tão ampla até doer. é isso aí. Até doer. Muitíssimo por essa entrevista, te desejo toda a sorte desse mundo, fico absolutamente tranquilo por perceber a sua competência e o seu ardor. Lembro a você que toda quinta-feira, nove e meia da noite, você nos encontra aqui no Entrevistas na TVT de São Paulo, na TVT, na TVE da Bahia, às terças-feiras, nove e meia da noite, e lembre-se, e está aí mais um exemplo, de uma jovem brasileira. Desesperar jamais! Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.